Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês finalmente Pokémon Shadow Mano, vocês estavam pedindo demais, demais, demais Então eu resolvi te trazer pra vocês novamente Se vocês gostam desse vídeo, desse tipo, mano, deixa o like boladão Mano, representa aí a família Go Deixa o seu like aí, porque hoje não é meu dia Definitivamente não é meu dia Quebrou minha mesa, do computador, sim, eu estou sem mesa de computador Aí pergunta o Sky, como é que você está gravando? Então eu tive que improvisar em cima de uma cadeira e eu estou sentado no chão Tudo pra gravar pra vocês E meu cabelo também está rebelde, tá bem complicado as coisas Eu... vontade de chorar, isso era Mas enfim, como de vocês, também muitos ficaram perguntando pra mim Como que vai funcionar o campeonato do Pokémon Primeiro, você precisa registrar sua conta, como eu falei E deixar o seu nick nos comentários Eu vou estar pegando aleatoriamente Infelizmente vai ser assim, se você não conseguir dessa vez, consegue na próxima Me desculpa, mas vai ser assim E como que vai funcionar? Seguinte, vai ter que ser da geração 6 Porque a geração 7, ela está bugada Nesse caso que a geração 6 seria essa aqui, ó Essa aqui, tá? Seria essa aqui Geração 6 Você vai montar seu time Não tem regras Não tem regras Pode montar o time que você quiser Tá ligado? O time que você quiser Pode montar Não tem regras Daí a primeira vai ser, a primeira jogada vai ser mata-mata Depois vai vir as quartas finais As semifinais e a final Beleza? Vai ser tudo por chave e tudo por organizado Como você vai saber se você vai estar no campeonato? Vai ser simples Eu vou estar fazendo uma lista com todos os nomes das pessoas que vão participar Aí você vai lá, dá ctrl F nessa lista e escreve seu nick Se aparecer lá, quer dizer que você está no campeonato Beleza? É... Eu também vou estar criando uma... Enfim, vai estar fazendo umas coisas bem loucas aí Vou estar criando um chat só pra nós Enfim, só quem vai participar do campeonato vai poder entrar nesse chat E enfim, vai ser tudo da lista, tudo bem organizadinho Então, mano, deixa aquele like boladão aqui Porque pra eu saber, você precisa deixar o like Se você não deixar o like, não tem como eu saber Então deixa o like aqui também nesse vídeo, beleza? Beleza? É... Eu acho que vocês entenderam Enfim Então eu me segui nos redes sociais lá pra facilitar as coisas Mas chega de conversa e vamos pra uma batalhinha aqui Eu vou ter que montar meu time tudo de novo Mas não tem problema, eu vou uma batalha rando aqui dessa vez Beleza, então vamos aqui pra batalhinha rando E já começou... Nossa, já comecei com um Tapu Fini aqui, mano Ih, rapaz Vou rebentar é tudo nesse trem aqui Não vai nem ver, mano Deixa eu ver que eu posso ter Poison Posso dar um Ice Bane nele aqui, ó Já vai rebentar ele Se eu não me engano Ah, eu quero ensinar um comandinho Um comando Eu quero ensinar aqui um comando pra vocês Que é barra Wiki E o nome do Pokémon Caso alguém não saiba Pra que que serve isso? É bem simples Tipo Caso você não saiba É... Como eu vou dizer pra vocês O que o Pokémon é fraco Essas coisas Então, tipo Esse comandinho vai te ajudar muito Entendeu? Esse comando vai te ajudar bastante E o meu Tupi vai morrer porque Ah, meu parça Meu parça Eu tenho que pegar um Pokémon Groudon Só que eu não tenho Se eu não tenho Eu pego um Pokémon o quê? Psiclo É o rolê Esse bichinho aqui Nossa, mano Problema Eu odeio o Nidoking, cara Nidoking é um Pokémon muito quebrado É sério Pra mim é um Pokémon Um Pokémon mais quebrado que tem, mano É muito roubado Ele é um Pokémon Mixer, sabe? Tipo, você pode fazer o que se bem quiser nele Que, tipo, dá bom É um Pokémon bom Eu, eu particularmente gosto bastante dele E azedou Nossa, deu um flint Boa Nice Né, rapaz Rebenta Isso que dá como era antes da hora Isso que dá Só azeda Só azeda Só azeda mesmo Pra fazer as coisas antes da hora Tomar banho, mano Cara, que azar Mano, hoje Definitivamente não é meu dia, cara Nem nos jogos não é meu dia hoje Eu não sei o que tá acontecendo, mano Eu não sei o que tá acontecendo Não é possível isso, cara Não é possível Vamos lá, pombinho Vamos lá, pombinho Vamos lá Não, vou até mostrar que é desgraça Meu cabelo Meu cabelo hoje Tão, tão, tão Tudo Tudo coisado Tudo rebentado Nossa, hoje Olha isso Olha o time do cara, mano Compara o time do cara com o meu O cara tem um Lug agora, velho O cara tem um Lug Eu nem lembro o que é bom contra Lug, mano Se é hoje eu tô Tudo ferrado Sabe aquele dia que tá tudo ferrado Não é meu dia Definitivamente não é meu dia Não é meu dia hoje Ai, ai Eu vou mandar um golpe fantasma Mas eu vou morrer Nossa senhora, mano Eu fiquei no... Nossa, super efetivo Meu Deus Nossa senhora Eu matei dois Lug Eu perdi isso Mano, eu tô... Triste Eu errei o golpe Qual que é a chance de eu errar o golpe? Mano, hoje... Hoje não é meu dia Hoje definitivamente não é o meu dia Eu errei de novo o golpe O que que tá acontecendo, mano? Não, vou usar de novo aqui Ó Agora eu vou... Sabe, tem coisa nessa vida Que a gente não consegue entender Eu... Eu... Particamente não tô... Fechar isso aqui? Obrigado Eu definitivamente Eu definitivamente não estou entendendo nada que tá acontecendo nisso aqui Porque tá tudo errado, mano Tá tudo errado Eu não sei nem que Pokémon vou jogar mais Mano, por que que vem um Jumpluf pra mim, mano? Não é... Não, sério Hoje não é meu dia Não, não é meu dia hoje Não é possível uma coisa dessa, mano Olha o meu time Comparado ao do cara Capaz de eu... Olha isso aqui, mano Sério Hoje tá tudo dando errado, mano Tudo dando errado pra mim? Mó triste, mano Sério É o mesmo Tô muito triste, cara Sério Hoje definitivamente tô triste pra caramba Nossa, mano Eu não sei o que eu fiz hoje, mano Eu não sei, velho Sério Eu sinceramente não sei o que aconteceu hoje Pra dar tanto coisa errada pra mim hoje Hoje tá dando, tipo, tudo errado Tudo Sabe quando você sabe aquele dia que dá tudo errado pra você? É isso Até no Pokémon tá dando errado pra mim as coisas Até no Pokémon Deixa eu ver Vou dar um... Não, não vou morrer Sabia? Sabia, fi? Respeita meu Pokémon, moleque Agora faz assim, ó Pra ficar mais bom Aí manda um easy Mano, pelo menos o meu Alola Ele caiu com um dos combos mais chatos que existe Esse é um dos combos mais chatos que existe É muito chato isso Que é você usar o easy com o protect É muito chato Sinceramente é uma coisa muito chata Se você não tem um golpe que mata ele De on hit Ou dois golpes seguidos que vai matar ele Antes do easy ser usado Você não vai conseguir fazer nada Isso é, tipo, doido, mano Sério É insuportável É muito bom Eu gosto muito do Alola O Alola não Desculpa, galera Que eu coloco o apelido pros Pokémon O Alomomola Alomomola É um nome muito estranho Mas enfim Esse Pokémon que é muito bom Eu gosto dele Na verdade eu gosto bastante Porque o Pokémon tem esse próprio combo, sabe? Tipo, é um negócio muito legal Nossa, o cara tem um Mega O cara veio com o Nidoking O cara veio com o Lugia E o cara veio com... Eu não vou falar, né? Eu definitivamente não tô entendendo O porquê E isso comigo O cara sempre vai me matar agora Ele vai dar um Ultra Rage E eu vou pro saco Mano Isso não faz sentido Porquê eu, mano? Eu vim com os Pokémon Moral da Venture E o cara vem com os Pokémon Moral louco Matou É Ultra Rage, mano Não tem como parar Um Ultra Rage Ah, eu marquei também, né? Eu devia ter jogado o Tupi, né, mano? Ô Marquei mesmo Será? Marquei Agora que parei pra pensar, mano Marquei mesmo, sabia? Ah O cara tá com... Ah, mano Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo, velho Hoje não é meu dia Tipo, não Não é Não é Não sei o que eu faço Galera, socorro o Brasil Eu não sei o que eu faço, mano Isso tá chato já Será que eu vou conseguir matar os três Pokémon dele? Ó Todos os meus Pokémon que derrotou foi o Alô, mano Só o Nedroquinha que ele não derrotou Vamos ver o que ele vai jogar agora Pokémon Fada Nossa, olha Vem um... Me... 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 Nossa Senhora Se não me engano Eu sou... É bom Não Fada tem resistência à Dark, né? Tinha esquecido Esqueci Não, ferrou Não, eu morri Mesmo eu usando o Protect, eu morro Mano Hoje não... Olha, olha Mano, eu apanhei Feio Feio Desse cara Feio Mas não é minha culpa, mano Não é minha culpa Eu juro que eu tentei Eu juro Mas eu fiz mais esse vídeo mesmo Pra estar explicando pra vocês Basicamente Como que ia funcionar o campeonato Então fique tranquilo Apenas montem o seu time na geração 6 Deixa o seu nick Não deixe deixar o like Divulguem esse vídeo E tipo, deixa o seu nick lá Quando tiver Tipo, eu não sei quando fazer Porque eu tenho algumas outras coisas pra fazer ainda Antes desse campeonato Mas assim que tiver tudo pronto Eu juro que tipo Esse mês ainda Não, mês que vem Eu não sei Eu de febrei não sei Mas vai ser avisado no Twitter E eu vou fazendo tipo Um vídeo Anunciando o começo Do campeonato Vai ser tipo um vídeo anunciando Daí eu vou falar pra todo mundo no Twitter Enfim Vai ser o começo Mas acho que nessa semana sim Eu faço Eu vou fazer o campeonato nessa semana Eu só tenho que me organizar um pouquinho melhor Porque eu quero fazer uma coisa Bem feitinho Beleza? Então, cara Se você gostou desse vídeo Deixe aquele like Por favor Compartilha pra todo mundo Que quer participar do campeonato Veja E, mano Muito obrigado mesmo E desculpem qualquer coisa Eu realmente não estou bem Hoje não é meu dia Tá dando tudo errado Então, mano Isso aí Muito obrigado A gente assistiu aqui Do fundo do meu coração O Iscadinho vai nessa Falou e fui Mua